Olá pessoal, bem-vindo ao Evan Nails World, eu sou a Eva e hoje trago-vos aqui este super giro design de Natal com árvores de Natal. Querem saber como fazer? É só continuar a ver o vídeo. Olá pessoal, hoje no vídeo de hoje vamos fazer aqui um padrão super super simples. Primeira coisa a fazerem é colocar a vossa cor de base, eu neste caso fiz um gradiente entre o 204 da Nails Devine e entre aqui o Military M4 da CB Nails, apesar de que a Nails Devine também tem uma cor equivalente. Eu é que comprei esta e até gosto porque é bastante pigmentada. Também coloquei uma camadinha aqui do 126, que é um glitter fininho muito bonito que a Nails Devine tem. É uma das minhas cores favoritas, foi uma das primeiras que eu comprei. Hoje para pintar ou para desenhar vou fazer aqui, vou usar aqui o nosso amigo painting gel, que é o P01. O que gostam de fazer é simplesmente fazer o vosso gradiente ou colocar a vossa cor sólida, catalisar, dependendo do catalisador que vocês usem, no meu caso específico foi 60 segundos, 60 a 90 segundos para as cores, cada camada, em caso de LED, em caso do V era os 4 minutos, aqui no caso do 126 só coloquei uma camadinha porque é mais suficiente. Com relação aos litros vocês já sabem, quanto mais camadas a gente puser, mais opaco vai ficar. Bom, depois disso retirei a goma, depois de catalisar, claro, e passei com o bloco para poder trabalhar à vontade. O que eles vão fazer é usar aqui o painting gel para fazer o padrão de uma árvore de Natal, uma árvore muito, muito simples, tão simples que a única coisa que eu gosto de fazer é triângulos. Podem fazer já o contorno só ou simplesmente fazer aquilo que eu vou fazer, que é eu vou fazer um triângulo, aqui assim, não tem que estar muito direitinho e perfeitinho porque a coisa boa deste desenho é exatamente isso, não estar demasiado perfeito. Estão a ver? Um triângulozinho e depois é só fazer outro embaixo para fazer a outra parte de baixo da árvore. Esta árvore só terá duas, digamos assim, duas divisõezinhas, né? Podemos fazer várias camadinhas, eu não sei como chamar isto, mas neste caso específico eu vou só usar, vou só virar aqui um bocadinho para ser mais fácil para mim, e claro, preencher com o painting gel, ok? E só fazer assim. Podem sempre ver se gostam e acrescentar é o que eu vou fazer. Eu quero tornar ainda mais definido aqui estes lados, e se com isso tiver que aumentar o desenho, então a gente aumenta, não é? Como o painting gel tem de ser catalisado, vocês podem continuar a trabalhar nele até acharem que está bom. O que eu vou fazer é entrar-vos de Natal, eu vou catalisar, especialmente se atinjo um desenho do qual eu estou satisfeito, ok? Eu vou fazer aqui mais um bocadinho, porque apesar de ser muito simples este desenho, quando se é uma perfeccionista, o que é o meu caso, infelizmente, a pessoa tenta sempre ter a coisa mais perfeitinha possível. E claro, com a prática está à perfeição, não é, pessoal? Depois de fazer assim aqui a base, eu vou só pôr um troncozinho, muito simples. Isto é uma árvore de Natal super simples de fazer, ok? E vou catalisar. Se eu vir que, entretanto, quando estou a fazer as outras, eu quero colocar uma segunda camadinha de cor, para ficar mais opaco, eu faria isso, está bem? Mas para já, tenho a minha primeira árvore de Natal. E pronto, catalisei só assim uns segundinhos. Eu até estou a ver que estou a precisar de pôr aqui uma segunda camadinha, mas para já vou fazer mais árvores. Esta é a minha principal, mas eu vou fazer mais uma em cima, e aqui, em princípio, vou fazer quatro. Tenho é que depois ver o tamanhinho delas, não é? Neste caso, eu quero fazer aqui assim, mais uma. O quão é que, entretanto, On the sixth day of Christmas my true love gave to me Six geys a-laying, five golden rings Four calling birds, three french hens, two turtle-lots And a partridge in a pear tree On the seventh day of Christmas my true love gave to me Seven swans a-singing, six geys a-laying, five golden rings Four calling birds, three french hens, two turtle-lots And a partridge in a pear tree On the eighth day of Christmas my true love gave to me Eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geys a-laying, five golden rings Four calling birds, three french hens, two turtle-lots And a partridge in a pear tree On the first day of Christmas my true love gave to me A partridge in a pear tree E pronto pessoal, estou só aqui a passar o bloco E basicamente é isto Eu podia contornar a preto, mas eu até quero que fique assim Também podem deixar mate, mas eu vou ainda dar aqui uma camadinha de finalizante Estão a ver? Muito simples de fazer E pronto pessoal, depois de finalizado, este é o resultado final Como podem ver é uma coisa muito simples de fazer Fica muito bem, tanto nas unhas todas como só numa E como podem ver é muito fácil E podiam perfeitamente ter feito a parte da árvore natal Com a tinta acrílica ou até mesmo com o próprio gel de cor Eu é que terei usar o penteinho de gel E acho que ficou muito fofa Numa sensação de por favor de fazer like E também de partilhar este vídeo É super importante para o Youtube saber Que vocês estão a gostar dos vídeos Também gostaria que deixassem um comentário Especialmente se tiverem sugestões Ou até mesmo dúvidas que queiram tirar Se o fizerem Se chegarem a subscrever Cliquem no sininho para estarem sempre atentos a todas as notificações Com relação a este canal Deixarei na descrição Não só todas as minhas redes sociais Para que vocês possam clicar Até porque eu sou a Evan Ellis World Aqui na página do Facebook E também no Instagram Mostrando para vocês verem alguma informação Inclusive o link direto para a loja da Nosevani Para comprarem alguns dos produtos se quiserem Muito obrigada por verem Beijinhos!